Olá, galera! Aqui é a Rei e vim fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Gente, quem viu aí? Eu sou uma mãe policial. É isso mesmo, eu combato o crime, mas ao mesmo tempo eu faço todas as tarefas de mãe, de família e tudo mais. Muito incrível. Ao mesmo tempo que eu tenho que prender ladrões, gente, eu tenho que cuidar da minha família, né? Porque eu não posso deixar a minha família de lado. Então, galera, já vai deixando o likezinho agora no início pra vocês não esquecerem de deixar no final. Deixa o likezinho, deixa o like, por favorzinho, deixa o like, deixa! Deixou o like, belezinha? Se inscreve no canal. É muito importante que você se inscreva no canal pra receber os games. E ativa o sininho também pra você ser o primeiro a receber os games. Já, já vem a palavra secreta e bora pro game! Bom, galera, da última vez a gente tinha parado nessa missão aqui, que era pra trocar o uniforme, fazer almoço pra família e servir. Gente, não basta eu combater o crime, eu fazer perseguição em alta velocidade, eu ainda tenho que tomar conta da minha família. Essa é a dificuldade do Policy Mom Simulator. E agora o que eu tenho que fazer? Minha gentinha tinha que fazer o almoço do povo. Ah, eu tenho que ir pra cozinha, né? Vamos fazer o almoço. Ah, não, primeiro eu tenho que trocar de roupa, né? Você vai ser porquinha com essa roupa aí de combater crime, fazer comida dos seus filhos? Não, né? Vamos trocar de roupa, galera. Por uma roupa de ficar em casa. Bora lá. Ó, trocando o uniforme, beleza. Agora sim, tô uma pessoa... Não sou mais uma policial dentro de casa, né? Agora eu sou apenas mãe. Apenas não, né, gente? Porque mãe é uma heroína, né? Vamos combinar. Mãe é heroína. Ó, vamos lá. E agora vamos fazer o nosso almoço, galera. Olha lá, fazendo almoço. E agora? Ou, ou, mais pra cá também tem... Ah, é muito almoço pra fazer, né, gente? Ó, liguei o forno. O fogo. Preparando almoço. Tava escrito. E o almoço já está pronto. Ah, que delícia de almoço. Galera, eu já ia esquecendo de deixar a palavra secreta para vocês. Como nós temos aqui pizzas e hambúrguers. Tá vendo, gente? Ali, ó, pizza e hambúrguer. A palavra secreta vai ser pizza, beleza? As primeiras pessoas a comentarem pizza vão ganhar coração. Mas não esquece de deixar o like também não, hein, galera. Deixa o like agora pra não esquecer depois. Olha só. Que maravilha. Pizza e hambúrguer. O que é que vocês preferem? Pizza ou hambúrguer? Eu prefiro pizza. Eu prefiro pizza. Eu gosto muito de pizza de alho. De pizza marguerita. Olha só. Vamos ver o que a minha família vai preferir. Toma aí, povo. Pizza e hambúrguer. Agora tem bandeja pra todo mundo. Belezinha, galera. Tá todo mundo ali. De pancinha cheia, né, minha gente? E eu agora vou ter que limpar a minha casa. Beleza, fazer o quê, né? Depois de um trabalho longo e duro, eu vou ter que limpar a minha casa ainda. Combata o crime, faça o almoço e limpa a casa. Essa é a vida da mãe policial. Vamos lá, gente. Cadê agora aqui? Belezinha, belezuras. E agora aqui. Vou pegar a vassourinha. Bora lá. Peguei. E agora, gente, a gente vai ter que limpar a casa. Onde? Cadê? Ah, pra cá, ó. Vamos limpar. Tô limpando? Não tô limpando, gente. Tô só andando com a vassoura por aí. Eu tô enrolando, hein? Eu tô enrolando. Ah, é aqui, ó. É aqui pra limpar, gente. Quarto dos meus filhos. Vamos limpar bem, que aqui deve ter muita sujeira, né? Meus filhos sujam tudo. Já tá limpo? Ô, meu deusinho, já tá limpo, hein? Já tá limpo o quarto dos meus filhos, minha gentientinha. E agora vamos para onde? Aqui. A gente tem que limpar agora aqui, galera. A sala. Parece que eu tô patinando, gente. Olha só. Belezinha. Sala limpa. E agora? Onde vamos? Acho que agora eu vou no meu quarto, hein? Vamos ver como é que tá o quarto. É isso aí no meu quarto, ó. Vamos limpar o quarto. Beleza, tudo certo. Tô limpando aí o quarto. Belezinha. E agora, minha gente? Vamos para onde? Vamos para a cozinha, provavelmente, né? Ué. Agora. Onde eu vou? Ah, aqui, ó. A sala de jantar, né? Afinal, eu trouxe um monte de comida pra cá. Vamos limpar, né? Limpa, 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 mãe policial. Vamos lá. Gente, não para de limpar. Tem que limpar muito. Essa casa é muito grande. Eu tô perdida agora, que eu não tô vendo mais aonde limpa. É pra cá? É pra cá? Ah, lá, ó. Vamos voltar pra cozinha. Acho que a gente vai devolver a vassoura. Ou vai limpar mais? Opa, devemos devolver a vassoura, hein? Acho que a gente vai devolver, ó. Vamos lá. Devolvi a vassoura. Aê, limpamos tudo. O que que é isso, gente? É o livro que meu filho perdeu? Ué, tá em todo canto, tá mostrando esse coisinho. Ah, ajude os seus filhos com o dever de casa, beleza? Então, ó, agora eu vou ajudar meus filhos a fazer o dever de casa. Gente, que dia cheio que eu tô levando, hein? Ô, galera! Todo mundo preparado pra gente fazer o dever de casa? Vocês pegaram o livro de vocês? Não perderam nada? Como é que foi de aula? Tá todo mundo quieto. Vamos fazer esse dever. Vamos lá. Ó. Criança, está na hora de fazer o dever de casa. Mãe, por favor, pegue os livros na outra sala. Gente, é muita folga. Gente, vocês não têm noção. Eu fiz uma perseguição. Eu fiz uma perseguição de ladrões. Prendi ladrões e tudo mais. E agora vocês querem ainda que eu vá pegar o livro. Que eu prendi ladrões, né, gente? No último game, né? Não sei se vocês viram. Fiz perseguição e tudo mais. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos pegar o livro dos meus filhos. Que parece que eles não querem sair de lá. Estão sentados ali. Parece que estão grudados na cama. Ô, meu Deus do céu. Cadê o livro? Ô, o que esse livro está fazendo no meu quarto? Deixa eu pegar aqui. Meu marido também podia me ajudar, né? Só fica comendo e sentado na cama. Ô, vida boa. Enquanto eu prendo bandido, faço almoço e ensino as crianças. Cadê? 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 Cadê vocês? Pra cá, beleza. Peguei o outro livro. Os livros tudo espalhados, minha gente. Deixa esses livros tudo espalhados pela casa. E vamos lá. Levar os livros pra ensinar os meus filhos o dever de casa. Bora, bora. Tá aqui, galera. Próxima vez guardo o livro direito, né? Vamos lá. Ó, dei pra eles. Dei pra um. E agora pra menina. Pronto. Feito. Olha lá, galera. Acho que agora eu vou fazer alguma coisa de policial de novo, hein? Vamos ver. Deixe a sua família no shopping e vá pra estação de polícia. Nossa, a vida da minha família é uma vida muito boa, né? Só come, dorme, enquanto eu tenho que fazer um monte de coisa. E vamos ver o que a gente vai fazer de policial hoje, gente. Vou deixar a minha família no shopping pra passear. É muita moleza, né, minha gente? Vamos lá. Vamos lá, né? Vocês querem dar uma voltinha no shopping enquanto a mãe aqui sofre? E vai lá pro coisa de polícia. Mas tudo bem. Vamos lá. É a vida da mãe policial Renatinha. Eu tô adorando, gente, esse game. Muito legal. Porque tem a ação e, ao mesmo tempo, tem a emoção de você cuidar da sua família, né? Vamos lá. Ó, vamos ver onde é o shopping. Queria passear no shopping? Queria, mas o crime me aguarda. Eu tenho que ajudar a combater o crime da minha cidade, né? Vamos lá. Já cheguei no shopping? Não. O shopping é um pouco mais distante, galera. Olha lá. Um pouco mais. Vamos lá, Renatinha. Dirige direito essa viatura. O bom é que eu posso sair... Eu posso sair ligando a sirene, né, gente? Se estiver atrasado. Não, não pode. Isso é errado. Vá agora para a estação de polícia. Então, tchau, galera. Se divirtam aí no shopping enquanto eu vou combater o crime. Vamos lá. Se divirtam. Tomem cuidado. Afinal, eu não vou estar perto de vocês. Vamos lá, galera. E agora, ó... Será que a estação de polícia é perto do shopping, gente? Vamos ver. Parece que não, hein? Tem que girar aqui. Ai, meu Deus. Passou por cima da calçada. Ah, é perto, gente. Já cheguei, ó. Já cheguei. Beleza. Olha lá. Ih, galera. Tem um ladrão fugindo da cadeia, mané. Olha isso. Olha isso. Ele está correndo. Ele está fugindo da cadeia. Pegue o criminoso antes que ele vá embora. Ah, minha nossa senhora. Cadê ele? Vai, vai, Renatinha. Corre, corre. Meu Deus do céu. Ele está correndo da cadeia a pé. Muita cara de pau, criminoso. Vai embora. Ai, meu Deus. Eu tenho que ainda apertar um botão para pegar ele. Ai, minha nossa senhora. Ele está fugindo muito. Vai, Renatinha. Corre. Vai. Peguei. Ah, toma. Galera, o ladrão fugiu da prisão e está achando que vai ficar assim de boa. Ah, por favor, né? Leve o criminoso de volta para a cela e fale com o criminoso e pergunte sobre... Meu Deus, eu vou ter que perguntar sobre os membros da gangue dele. Ou seja, ele vai ter que virar tipo X9. Ele vai ter que falar toda a verdade, gente. E denunciar os próprios amigos da gangue. Será que vai dar certo isso, gente? Vamos lá, né? Gente, ele saiu correndo. Vocês viram? Saiu correndo eu tendo que ir atrás dele? Ué? Ué, como? Como? Ué, eu não tenho que ir lá falar com... Ah, será que é outro? Será que é outro criminoso que eu vou ter que perguntar sobre membros de gangue? Porque aquele... Não, não. Está mandando levar ele de volta para a prisão. E é... Eu acho que eu estou com ele no carro para levar ele de volta para a prisão, galera. E aí eu vou ter que interrogar ele. Meu Deus do céu. Fugiu da prisão. Achou que ia se dar bem. Não contava com a minha astúcia. Vamos lá. Vamos lá, Renatinha. Vamos descobrir tudo sobre essa gangue. Vamos lá, galera. É porque eu achei que o carro estava fazendo lá, né? Vamos lá. Olha lá. E agora... Agora eu vou lá, né? Interrogar ele. Vamos ver. Vamos falar com ele. Olha lá, gente. Ele está preso de volta. Oh, cadê os outros? Ih, pelo visto um foi liberado, hein, gente? Lembra que tinha um aqui e dois ali? Esse fugiu, eu peguei. E o outro, pelo visto, foi liberado ou foi transferido para outra prisão, né? Vamos lá falar com ele. Tell me, man. Why are you involved in bad activities? Me fala aí, ô cara. Por que que tu tá envolvido aí nesse mundo do crime, nessas atividades ruins? Eu era muito pobre e com fome. And a man came to me... E um homem veio e me ofereceu esse trabalho. Hum... Então tem uma gangue por trás disso, eu pergunto. Porque, ó... Ele falou que ele era pobre, com fome, e um homem ofereceu o trabalho para ele virar do crime. Então tem alguém que manda, né? Quem é essa galera da gangue? Sim, oficial. Eu estou disposto, se você prometer... É... Eu estou disposto... Eita! Eu estou disposto a dizer tudo, se você me prometer um favor na corte. No caso, assim, quando ele for ser julgado, né? Tipo, uma troca de favores. Ele, tipo, ganha menos... Menos anos de prisão. Se ele falar... Dedurar os amigos. Dedurar. Eu estava esquecendo a palavra, galera. E vai ter que dedurar os membros. Vamos ver. Tudo bem. I will and courts also give you... Tudo bem. A corte vai te fazer um favor se você me dizer... Me dizer tudo. Será que ele vai falar tudo, gente? A gente vai pegar uma super gangue. E agora? Ei, fala aí. E agora a gente vai pra onde? Que não diz nada. Ih, bugou, hein? Fala toda a verdade. Ah, eu tenho que ir embora. Tá bom. Tchau. Tá bom. Tchau. Vamos ver se eu confio em você. É bom você falar a verdade, hein? Fiquei um pouco com pena da sua história, que você era pobre com fome. Mas o mundo do crime não justifica nada. Beleza? Vamos lá. Vamos ver, galera, o que eu vou fazer agora. Olha lá. Galera, essa vida de mãe policial está muito difícil. Olha só, tem uma cena do crime ali. Vá para a cena do crime e investigar. Então, a gente veio investigar algum crime. Mas eu vou parando por aqui, porque a gente já fez muita coisa. A gente fez várias coisas de mãe. E eu ainda prendi um fugitivo, galera. Ah, meu Deus do céu. Eu ensinei meus filhos, estudei com eles e ainda prendi um fugitivo. Mas, galera, vocês têm que deixar muito like, para eu saber que vocês estão gostando do game, beleza? Vamos ver qual crime foi aquele que foi feito. Mas vai deixando muito like, gente. Vai se inscrevendo no canal. Vai ativando o sininho. Não esquece a palavra secreta. E nos vemos no próximo game.